A Semana da Pátria é um momento em que as escolas trabalham questões de cidadania e símbolos pátrios. O 7 de setembro tem por tradição os desfiles nas ruas. Em décadas passadas, o auge das apresentações ficava com o glamour e a imponência das bandas escolares. Quem participou destes momentos tem saudade e muita história para contar. A Nívia Marafon é apaixonada por música. Pode ser que esta paixão tenha surgido por causa do avô, Claro Pereira Gomes, regente de uma das primeiras bandas de música em Passo Fundo. A Nívia estudou em quatro escolas da cidade, Iê, Notre Dame, Bom Conselho e Ienave. E quando o assunto envolve música e escola... Era tudo, era bonito. Não eram só as bandas, eram as apresentações, os desfiles. Eu morava ali do lado do altar da pátria, então todos os diretores de escola iam para lá. Na sacada da frente, porque enxergava o altar da pátria ali, né, e os desfiles bem. E eu às vezes é que não ficava na frente porque não havia lugar para todo mundo. Lembranças que também fazem parte da vida do Nino. Era uma coisa que fazia parte do cotidiano da gente. Era efetivamente um... O que era isso para você participar de tudo isso? Ah, era uma emoção, né? Você conseguir entrar na banda era a glória, assim, né? Lembranças que também trazem orgulho para a Maria do Carmo. A escola, assim, era representada através desses integrantes. A avenida, nossa, vibrava quando entravam as bandas. E lembranças com voz de pertencimento para o Marco. Demonstrar o carinho pela escola, que a escola era a tua segunda família, era o uniforme que tu apresentavas. As bandas escolares fizeram muita gente sair de casa para ver um espetáculo nos desfiles nas ruas, principalmente na Semana da Pátria. Foram épocas de ouro para as escolas do país inteiro. Eu sinto falta da banda. Eu sinto falta de cantar o hino nacional na escola. O início das bandas no Brasil talvez seja datado com a vinda de Dom João VI, que chegou acompanhado com uma banda de música. Resumidamente, depois disto, vieram as bandas militares e, a partir da República, surgiram as bandas escolares. Um movimento que foi crescendo e que contagiou muitas pessoas. Na década de 1970, no Senave, o Marco foi mor da banda. Era uma ansiedade de todo jovem estudante daquela época. Para você entender melhor, a escola dele foi fundada em 1929. Era a escola complementar. Depois passou a Enoque, estes que estão aí, desfilando. Mais tarde, teve o nome de Senave e então passou a ser Enave. E a banda da qual eu fui mora, que era a do Senave, ela era exclusivamente percussão. Era em torno de 73 instrumentos. Também na década de 1970, a Maria do Carmo foi da banda da escola Bom Conselho. Glamor na época, você participar da banda. A banda tinha o uniforme escocês. Foi formada em 1965 e terminou em 72. E eu participava não só como mor, como auxiliar, mas até na compra de instrumentos. Começou a encarecer muito. A gente não conseguia pessoas profissionais que arrumassem os instrumentos. A escaleta, com mais de 40 anos, está um pouco danificada. E é só por isso que não toca mais. Fazer parte da banda da escola para o Nino era mais que orgulho. A relação dele com o Iê foi muito intensa. O avô foi professor, o pai também foi aluno e ele cresceu levando no peito o nome da escola. Olha ele aí, fazendo parte do pelotão na banda Mirim. Eu comecei a estudar no Iê em 1951. Nesse ano já tinha uma banda. E essa banda eram as crianças de aventais brancos. E se tocava aleatoriamente. Cada um tinha um tamborzinho e isso ia batendo rua fora. Essa foi a primeira experiência de banda. Depois, mais adiante, e daí era uma banda que tinha clarins, tinha vários instrumentos de sopro, tinha muitos tambores. E daí eu tocava caixa. Das escolas mais antigas, a Protássio Alves é a única que tem banda. E o orgulho em fazer parte disso tudo não é coisa só do passado, não. O sentimento é bem evidente na Ellen. E quando chega no dia 7 de setembro, a gente quer mostrar que a gente conseguiu. A gente quer fazer bonito para que todo mundo veja e pense, olha o pessoal do Protássio levou a sério. A banda foi reativada em 2016 e teve o empenho dos alunos. A gente foi direto para o sinal. A gente arrecadou para os uniformes, a gente conseguiu trocar as peles dos instrumentos. Você pensa em resgatar o civismo, o patriotismo. E a banda, puxando uma escola, envolve muito tudo isso. O que eu lembro é que a gente aprendia os hinos, respeitava a bandeira. Por exemplo, no IE tinha semanalmente, na sexta-feira, um hasteamento da bandeira nacional na frente do colégio. No IE encontramos alguns uniformes que materializam um pouco esta história. Todas as escolas metodistas no Brasil, as quatro, cinco escolas que tem no Rio Grande do Sul, todas tiveram banda. Mas para o Rubem, que está há 18 anos na rede metodista, a banda não é coisa do passado. A ideia, talvez para 2019 ainda, nós já contratarmos alguém que tenha experiência em banda marcial para que a gente consiga ir retomando essa questão da banda. Além dos desfiles tradicionais das comemorações na Semana da Pátria, as bandas se apresentavam em eventos importantes no local ou fora da cidade. E as pessoas vinham, porque todos os percussionistas eram muito bons. Foi muito gratificante para mim. O tempo maravilhoso da minha vida.